É sintomático que o aumento da violência nas escolas venha logo após um período de maior estreito convívio dentro das famílias. Ou a violência dentro da família acaba refletindo na violência nas escolas. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. O assunto do nosso podcast é a violência nas escolas do Distrito Federal. Segundo o Batalhão Escolar, foram registrados mais de 120 casos de brigas só nesse mês de março. Eu, Pedro Pontes, âncora da Rádio Nacional do Revista Brasil, conversei com o psicólogo José Alencar para saber como alunos, pais, professores e profissionais da área de educação devem enfrentar a violência nas escolas por meio da paz. Você quer mais detalhes sobre essa conversa? Sobre essa entrevista? Ouça agora o nosso podcast. A violência nas escolas, eu pergunto a você, é um reflexo da nossa sociedade, mais especificamente, da omissão do poder público e ou da degradação do mesmo? Veja, eu não colocaria a responsabilidade toda no poder público. Eu entendo que é um reflexo da violência dentro das famílias. O estereótipo de educar bem um jovem é muito baseado, equivocadamente, na punição. Quer dizer, quanto mais punição, mais medo o jovem teria de fazer a coisa errada. Então, a educação é meio baseada na punição. E isso é uma maneira ruim de educar. Eu acho que o poder público deveria investir mais em uma interação maior com as famílias. É sintomático, Pedro, que o aumento da violência nas escolas venha logo após um período de maior e estreito convívio dentro das famílias. E a violência dentro da família acaba refletindo na violência nas escolas. Eu penso dessa maneira. Agora, isso é uma coisa contraditória, há uma dicotomia nisso? Porque a maior parte das famílias no Brasil reclama da violência que nos permeia em todos os setores das sociedades, em todos os lugares. Reclamam da falta de segurança, da falta de policiamento, do roubo de carros, do número de assassinatos. E cobra muitas vezes uma punição por parte do poder judiciário a esses criminosos. E ao mesmo tempo, quando tem algum problema dentro da família, como você muito bem relatou, não assumem a responsabilidade e clamam pela impunidade. Eu acredito que nós estamos vivenciando um momento muito delicado, né, Alencar? Porque existe aí esses dois lados e me parece que o Brasil, o brasileiro está meio perdido, principalmente após a pandemia. Esse aumento da violência também pode ser resultado de dois anos da falta de convivência com o outro, com o próximo? Sem dúvida, sem dúvida, esse confinamento. E você sabe perfeitamente que eu fui chefe lá da Estação Ferraz e eu vivi um período de confinamento lá na Antártica, né? E evidentemente que o confinamento, ele leva a que aconteça pouca paciência uns com os outros. E para algumas personalidades, descambar para a violência. Eu me lembro bem que no período que eu estive lá na Antártica, havia muita violência. Olha que paradoxal, Pedro, na Estação Russa. Olha só que interessante. Então, o confinamento, ele produz realmente a violência. A violência é decorrente do confinamento, né? Então, mas eu acho que acaba sendo muito fácil. Sempre, o tempo todo, a gente está apontando o dedo para uma falta de policiamento, como se necessário fosse a gente ter um policial vigiando cada pessoa para que essa pessoa não cometa uma violência. E ao invés de a gente trazer para nós mesmos, dentro da família de cada um, para que a gente diminua a violência. Porque aí cabe a cada um de nós diminuir a violência que estaria afeta a cada um de nós. Agora, Lencar, nós percebemos também que os jovens de hoje, apesar do número de informações que eles recebem, por causa desse isolamento e, muitas vezes, pelas ferramentas tecnológicas que eles têm, eles não conseguem interagir muito com os próprios colegas, né? Isso nas escolas, nas suas quadras residenciais, nos bairros. E nós percebemos jovens com muita informação, mas com pouca experiência, principalmente em relação a essa interação com outras pessoas. Você encontra jovens extremamente bem informados, mas completamente inexperientes. Jovens que não têm nenhuma inteligência emocional, não têm o desenvolvimento, a maturidade emocional. Muitas vezes se comportam como verdadeiros bebês. E isso, muitas vezes, também é aumentado, é estimulado por pais superprotetores. Como é que você pode levar um jovem, muitas vezes, entre aspas, mimado, para uma escola onde ele tem, especialmente na escola pública, onde ele vai conviver com pessoas de todas as matizes, né? De todos os segmentos e sem experiência emocional. É uma coisa complicada, não? Com certeza, com certeza, Pedro. Você colocou o dedo na ferida. Realmente, algumas famílias educam seus filhos de uma maneira... Quando eu digo que precisa haver menos violência na família, eu não quero dizer que os filhos devam ser paparicados, que se deva aceitar tudo dos filhos. Não, é claro que não. Evidentemente, precisa haver uma ascendência, uma autoridade dos pais sobre os filhos. Agora, não podemos confundir o que é ter autoridade com autoritarismo. São coisas bem diferentes, bem diferentes. Então, realmente, pais que paparicam seus filhos, pais que aceitam o tiranismo, a tirania dos filhos dentro de casa, isso não tem nada a ver com harmonia dentro dos lares. Então, realmente, a gente volta àquilo que a gente conversou no início. É muito importante que cada família perceba como lidar dentro da própria família, estabelecendo limites e uma convivência mais harmoniosa, não somente dentro de casa, mas fora de casa. E aí, a gente poderia indagar. E onde estaria o poder público disso? Eu acho que as escolas teriam a obrigação, a necessidade de promoverem uma interação maior com as famílias, através de palestras. Semana passada, eu tive na Secretaria de Educação, propondo eu dar palestras gratuitamente, inclusive, para famílias dentro das escolas. Eu acho que uma interação maior da escola com a família poderia proporcionar uma modificação nessa maneira de se conviver dentro das famílias. Alencar, você tem uma larga experiência na terapia de casais. Nessas inúmeras sessões que você já conseguiu coordenar, muitos casais chegaram a se separar por discordarem do comportamento de cada um deles em relação aos filhos? Sim, muitas vezes existe discrepância na filosofia de como lidar na educação de filhos. Evidentemente que se o casal busca um processo de psicoterapia, essas dúvidas podem ser, evidentemente, esclarecidas. Há que o casal possa ter uma linguagem uniforme na educação dos filhos. E eu volto a insistir, não tem nada a ver com paparicar os filhos, mas impedir que a violência doméstica seja o cotidiano. Porque a violência não é só bater, espancar uma criança. Também são as falas agressivas que acabam sendo o cotidiano da maioria das famílias. Bem, nós temos apenas mais um minuto, Alencar. Se você pudesse passar um recado para os educadores, para aqueles que lidam com as crianças e os adolescentes numa sala de aula, qual seria o seu recado? Não tergiversar, essa palavra é meio danada, mas não deixar que a violência se instale em sala de aula. A autoridade de um professor não pode ser questionada, nem pelos alunos, nem por pais de alunos. Quer dizer, a autoridade do professor não pode ser menosprezada. Ele tem que ser a pessoa que dita o que deve ser feito e o que não deve ser feito em uma sala de aula. Perfeito. José Alencar, psicólogo, olha, muitíssimo obrigado pela atenção que você se dispôs a dar aos ouvintes da Nacional em todo o país. E uma ótima semana para você, Alencar. Olha, Pedro, foi um prazer voltar a falar com você. Tá bom? Conta comigo para o que vocês entenderem que eu possa ser de utilidade. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho